É o melhor evento para o segmento moveleiro, você que é marceneiro, você que é da indústria e também o designer, não perca a oportunidade de estar hoje numa casa nova, estamos no pavilhão imigrantes estreando hoje e também trazendo novidades. A nossa expectativa é a das maiores, porque sabemos que o nosso mercado está melhorando e trouxemos aí para o mercado novidades, lançamentos, especialmente para a Formobili. Legenda Adriana Zanotto